Deus é infinitamente maior do que a nossa mente consegue compreender. Ainda que cada pessoa do mundo te conte um segredo a respeito de Deus, mesmo assim você não teria conhecido nem metade de quem o Senhor é. Aliás, é por isso que aqueles que recebem Jesus como seu Salvador terão a vida eterna, porque vai levar a eternidade inteira para você saber quem Deus é. Mas existe uma coisa que você precisa saber a respeito de Deus hoje. Talvez você já até saiba, nesse caso, precisa apenas se lembrar disso. É que o Deus grande e poderoso é nosso. Isso mesmo, Ele é o nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador e muito mais. Assim como nós pertencemos a Ele, Ele também pertence a nós, para que desfrutemos da Sua presença em nossa vida. O rei Davi entendia isso muito bem. Ele mesmo afirmou que o Senhor era o maior bem que Ele poderia ter. Veja o que Ele disse, Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu o que garante o meu futuro. Mas o que significa que Deus é nosso? Significa que tudo o que você possui nele, você nunca irá perder. A Bíblia diz que quando você se arrepende dos seus pecados e crê na morte e ressurreição de Jesus, você se torna filho de Deus e herdeiro de tudo o que é dEle. Ou seja, em Deus você tem a salvação, a vida eterna, perdão dos seus pecados e alegria infinita. Nele você encontra força para as dificuldades, sabedoria para lidar com os problemas, para criar seus filhos, ânimo para vencer a depressão, paz para curar sua ansiedade. No Senhor, você recebe descanso para o seu estresse, consolo para o seu desespero, amor para o seu coração ferido. Tudo isso e muito mais já é seu. Você não irá receber no futuro. Já está à sua disposição para você desfrutar agora, e não apenas na eternidade. Se o Senhor é o seu Deus, você pode viver essas coisas na sua vida neste exato momento. Mas, infelizmente, nós gastamos muito tempo pedindo coisas para Deus, em vez de desfrutarmos das bênçãos que já possuímos. Muitos dos nossos pedidos de oração são coisas passageiras ou que não terão nenhuma importância no futuro. E enquanto focamos apenas no que queremos, esquecemos que já temos a maior bênção de todas, o próprio Deus conosco. O interessante é que enquanto nos deleitamos na presença dEle, adorando, agradecendo e meditando na Sua Palavra, a nossa vida é transformada e todos os nossos caminhos são endireitados. Isso porque o Senhor fica feliz quando desejamos mais a Sua presença do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Eu sou o pastor Antonio Junior, e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.